Buraco Duco Buraco Duco Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Os ratos vêm do escoto, os ratos com as suas garras Os ratos dentro da mente, os ratos rasgam as trevas Os ratos parecem monstros, os ratos vão me roendo Os ratos estão entrando, os ratos estão entrando Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Os ratos estão entrando, os ratos estão entrando Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Os ratos tomam meu corpo, ratos em quantidade Ratos será meu nome Os ratos por entre os dedos, ratos na identidade Ratos pensamento, os ratos estão entrando Os ratos estão entrando, os ratos estão entrando Pelo buraco doco Os ratos estão entrando, os ratos estão entrando Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Os ratos estão entrando, os ratos estão entrando Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Os ratos estão entrando, pelo buraco doco Pelo buraco doco Pelo buraco doco Os ratos estão entrando, pelo buraco doco